Quando o toque do relógio começar, é porque está na hora da cruz. Você já fez algo por acaso que te fez se arrepender pelo resto de sua vida? Uma brincadeira inocente que te perturba até hoje? Este é o caso de Samanta, chamada carinhosamente por seus queridos de Semi. Esta jovem menina de 15 anos fez algo que a marca para sempre. Tudo começou quando Samanta estava planejando um vídeo novo para o canal dela no Youtube. Seu canal era focado em historinhas no aplicativo do Gacha Life. Samanta era uma menina gótica que adorava assustar suas amigas com seu estilo dark de ser. Suas amigas sempre aconselhavam ela a parar de mexer com coisas que ela não conhecia. Como por exemplo, tentar entrar em contato com um alheio através de um tabuleiro Ouija. Coisa que ela já fez dentro da própria sala de aula. Samanta nunca deu ouvidos a esses conselhos, mas suas amigas gostavam muito dela e de quando ela mudava desse mundo sombrio e escrevia suas histórias do Gacha Life. O diferencial de seu canal era que as histórias do Gacha Life eram narradas por ela. Ela dublava os personagens e não continham apenas aqueles balões de fala. Samy já havia perdido alguns inscritos em seu canal por não causar o efeito desejado no público. A grande maioria que se desinscreveu achava sem graça o conteúdo. Então Samanta precisava fazer algo que fizesse a diferença, que chamasse a atenção. Ela sabia que a sexta daquela semana iria ser sexta-feira 13. Seria o dia perfeito para postar algo diferente, algo que assustasse as pessoas. E de quebra causasse espanto em suas amigas que viviam criticando os hábitos diferentes dela. Mas Samanta queria algo além de sustos. Ela queria algo que impressionasse. Mas como ela faria isso no Gacha Life, que é todo tão bonitinho e infantil? Então ela teve uma ideia. A pior ideia de sua vida. Ela decidiu misturar coisas da vida real na sua história. Ela pensou. Já que minhas amigas têm medo de mim, talvez eu possa colocar algo cultista no meu roteiro. Samanta costumava acessar sites com conteúdo sobrenatural. Mas nos sites que ela costumava visitar, não tinha nada de aterrorizante. Então ela continuou procurando por um bom tempo. E acabou caindo em um site que ela não conhecia. Este site continha várias escritas em latim. E várias fotos de desenhos tiradas de livros antigos. Desenhos de seres estranhos, esquisitos. Eram entidades. Samanta tentou traduzir via Google Tradutor. Mas as escritas não traduziam. Ela adorou o site. Então ela escolheu uma das frases em latim que estava em destaque. E acabou anotando. Depois ela salvou algumas fotos dos seres desenhados daquele site. E começou a fazer o vídeo. Embora a ideia do vídeo de Samanta fosse assustar. Era bem infantil. Não no quesito ser destinado para crianças. E sim na questão de maturidade. Ela começou montando uma cena dela lendo um livro em seu quarto. E dizendo as palavras em latim que ela encontrou naquele site. Mesmo que parecessem mal pronunciadas. Ela conseguiu fazer ficar um pouco assustador. Não irei revelar quais palavras eram aquelas. Pois não quero correr riscos. E nem desejo que você tenha a mesma sorte da pobre garota. Embora a menina tenha se inspirado em uma das criaturas daquele site. O personagem não ficou tão assustador. Mas seria o suficiente para a história. No seu roteiro. O personagem das trevas seria o servo de Sam. E faria qualquer coisa que ela quisesse. Dentre uma dessas coisas. Era assustar as pessoas. Como eu já havia citado. Era uma ideia imatura. Para enaltecer seu próprio ego. Através de um aplicativo. Claro que por conta do tema de sexta-feira 13. Ela tentaria deixar o vídeo mais assombroso. Mais assustador. Mas quem diria que uma ideia ridícula e até inocente poderia dar tão errado. Sam começou a editar seu vídeo. Fez os personagens, as cenas e gravou as falas. Ah, as falas. No momento em que ela gravou as palavras de invocação retiradas daquele curioso site. Samanta não imaginava o poder daquelas palavras. Ela começou a se sentir mal. Mas continuou gravando. Suas falas eram de ordem ao seu sujito vermelho. Sam fez um vídeo. E naquela sexta-feira 13. Ela postou. E depois foi descansar. Pois só terminou de madrugada. No outro dia na escola. As amigas dela perguntaram pra ela sobre o que ela tinha feito com o vídeo. Que não entenderam nada e que estavam com medo. Samanta pediu pra elas mostrarem o vídeo. Mas quando entraram no YouTube. A plataforma já havia removido. A menina ficou a aula toda pensando sobre isso. Tanto que a primeira coisa que ela fez quando chegou em casa. Foi verificar o vídeo no seu computador. E se surpreendeu ao abri-lo. O começo da história era parecido com o que ela tinha feito. Mas após ela pronunciar um encantamento. O ser avermelhado sai do livro. E sua face começa a se distorcer. E fica de caráter realista. Depois aparece a personagem dela. Se curvando pra ele. E começam a aparecer várias imagens. Daquelas que ela tinha salvo do site. Só que fora de ordem e de contexto. Após isso. A tela começa a piscar. E uma risada ecoa de fundo. E ao mesmo tempo. Apareceu frames de sua personagem. Se rastejando em direção oposta da criatura. Como se estivesse tentando fugir. Depois de alguns segundos dessa cena. O vídeo acaba com apenas sua voz dizendo. Socorro. Me ajude. Por favor. Samanta indignou-se. Porque ela não fez nada daquilo. Muito menos gravou uma frase pedindo ajuda. Então a jovem decidiu apagar o vídeo. E esquecer daquilo que tinha visto. A pobre fez isso achando que resolveria seus problemas. Quando a noite chegou. Mais em específico. Alguns minutos antes da meia noite. Samanta acordou repentinamente. E sentiu um forte cheiro de enxofre. Ao sentar em sua cama. E abrir os olhos. Ela se depara com uma entidade que ela já conhecia. A mesma que ela havia visto naquele site. Um ser alto. Avermelhado. Com chifres. E casco de bode. Ela perguntou o que ele queria. E ele sarcasticamente sorriu para ela. Com seus dentes pontiagudos. E disse. Humano indígena. Você me invocou. E cá estou. Porém. Agora você será minha serva. Neste momento. Samy lembrou-se da frase que copiou daquele site. E acabou pronunciando no vídeo. O ser interrompe seus pensamentos e completa. Não se preocupe. Somos uma legião. Você não será a única a nos servir. Após isso. Samanta não sentiu mais controle de seu corpo. E acabou adormecendo. No outro dia. Sua mãe foi acordá-la para ir para a escola. E sua filha continuava adormecida. Ela chacoalhou. Mas ela não se levantava. Entretanto. Samanta estava vendo o desespero de ela. De sua mãe. Mesmo com seus olhos fechados. Ela conseguia ver tudo o que se passava. Apenas não conseguia se mexer. Nem falar. Ela se sentia presa. Pesada em seu próprio corpo. E sem controle nenhum do mesmo. Depois de gritar. Sua mãe corre desesperadamente. Até a sala. E liga pedindo ajuda para alguém. Mas quando volta ao quarto da filha. Ela não estava mais lá. Ela procura sua filha na casa toda. E não a encontra. Depois ela decide ligar para a casa das amigas da filha dela. Para saber se a Samanta estava por lá. E todas as mães estão desesperadas. E todas as mães estão desesperadas. Porque suas filhas também sumiram. Já se passou um bom tempo depois disso tudo. E até hoje elas não foram encontradas. Talvez essas meninas tenham perdido o controle de seus corpos. E estejam vagando por aí. Há pouco tempo fiquei sabendo que esse último vídeo da Samanta. Foi reupado misteriosamente no Youtube. Mas que todos que assistiram esse vídeo. Desapareceram para sempre. Agora é a hora do salve. Quero mandar um salve para o Pandora Rock BR. Para o Curioso Base 589. Outro salve para o Gabriel Gamer. Para o Blue Sadarkness. Para o Mr. Johnny Cass. Outro salve para o Dave Gamer. Para o VGamer 1. Para o Vitor Gacha 27. Para o Paulo Gamer. Para o M-C-P-E-K. Para o King's Match. E para o P-Masker. E não se esqueçam de antes de vocês saírem desse vídeo. Curtirem, compartilharem. E quem não é inscrito se inscreva. Muito obrigada e valeu galera. Tchau. O que é inscrito? E aí e найдem... Meio. E aí E aí E aí